Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no coração de cada Vascaíno. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, nos conceda essa honra, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike. Meus amigos, vamos lá para as notícias do Vasco da Gama. Vamos falar aqui sobre a política do Vasco, vai ser assim até o dia da eleição, a política do Vasco ganhando ênfase aí, os bastidores pegando fogo. Vamos falar muito aqui sobre a preparação de Vasco da Gama e Caracas, e vamos falar sobre a situação de reforços aí. O técnico português pediu um goleiro. Então, meus amigos, vamos lá. Primeiramente, com relação à política do Vasco da Gama. O Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama aprovou nesta tarde a suspensão de Moussa da presidência da Assembleia Geral por 90 dias. No entanto, a decisão não tem efeito devido a liminar que o Moussa conseguiu na Justiça. A meritíssima Kátia Cliente da Hora Machado concedeu esta liminar ao seu Moussa. Em sessão online, o Conselho Deliberativo, 119 conselheiros votaram a favor da suspensão de Moussa e outros 65 foram contra. Seis estiveram ausentes. Ouveram vários relatos que deram conta de que a sessão foi muito confusa e que alguns beneméritos tiveram dificuldades com o microfone durante a sessão. Com relação às eleições online e a apuração pela internet, hoje, todos os candidatos do Vasco da Gama se posicionaram. Três são a favor das eleições de forma online pela internet, que é o senhor Alexandre Campello, Jorge Salgado e o Júlio Brante, e dois são contra. Levem-se ano e Sérgio Frias. Correto? Deixo a opinião aí de vocês. Meus amigos, com relação Vasco da Gama e Caracas, hoje o Vasco terminou toda a preparação envolvendo a partida Vasco da Gama e Caracas, jogo referente à segunda fase da Copa Sul-Americana, que acontecerá amanhã às 21h30, no estádio de São Januário. Muitas pessoas me perguntando, Alexandre, onde essa partida será transmitida? A princípio, esta partida só terá a transmissão da Comebol TV. Aí você tem que adquirir o pacote da Comebol, R$39,00, para você poder assistir esse jogo. O nosso canal faz a transmissão aqui, a narração da partida. O SBT e a Rede TV ainda continuam aí em fase de negociações, certo? O SBT luta contra o tempo para poder colocar São Paulo e Tigres para o estado de São Paulo e para colocar aqui para o Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Caracas. Mas, por enquanto, apenas na Comebol TV. Na primeira fase, o Vasco passou aí pelo Oriente Petroleiro e a equipe do Caracas veio da Taça Libertadores, ficou em terceiro lugar aí num grupo muito complicado que tinha o Boca Júnior. O Vasco vem de uma derrota contra a equipe do Corinthians e a equipe do Caracas venceu a equipe do Zamora por 1x0 pelo campeonato venezuelano. O vencedor deste confronto enfrenta aí esporte lucuênio do Paraguai ou o defesa e justiça da Argentina, certo? O técnico Ricardo Sá Pinto buscou corrigir o sistema defensivo do Vasco da Gama. O técnico também aprimorou muito a saída de bola do Vasco, que é considerado por muitos uma saída de bola lenta, certo? Nos treinamentos, o técnico português deu ênfase à bola parada e também às finalizações. O Vasco que vai ter o desfalque aí confirmado de Germão Cano. Cano não se recuperou a tempo, porém, todavia, o Benítez está fazendo tratamento intensivo na coxa esquerda e pelo menos vai ser relacionado aí. Mesmo que não comece a jogar, vai ser relacionado. O Vasco conseguiu recuperar a tempo Juninho e Ricardo Draça e estão confirmados aí na equipe do Vasco da Gama como reforços para esta partida, perfeito? A equipe do Vasco da Gama aí não deve ser diferente disso. Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda ou Marcelo Alves, Castan, Neto Borges ou Henrique, Andrei, Léo Gil, Carlinhos, Benítez. Caso o Benítez não jogue, o técnico português treinou muito com o Vinícius, tá? Tales e Ribamar. Essa é a equipe aí do Vasco da Gama. Com relação à situação de reforços, o Vasco da Gama hoje apresentou o lateral Léo Matos de forma oficial. O colombiano também chegou aqui no Rio de Janeiro, o Gustavo Torres passou nos exames e já deve ser apresentado ainda esta semana. E o técnico português, Ricardo Sapinto, pediu aí um goleiro. O favorito, né, para assumir aí o gol vascaíno, pelo menos para poder brigar aí com o Lucão e também com o Fernando Miguel, é o goleiro do esporte, né? O Renan Ribeiro. Renan Ribeiro que está sem espaço lá no esporte e teve o seu nome vinculado aí ao Vasco da Gama. Um goleiro que passou pelas categorias de base da seleção brasileira, que agarrou no São Paulo e também no Atlético Mineiro. O goleiro falou que não quer vir para o Brasil, mas pode ser que a influência que o José Luiz Moreira tem junto ao futebol português convença aí o jogador a vir para o Vasco da Gama. Certo, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!